Claudinha, adversários que se conhecem muito bem, de longa data, são rivais no estado, jogadores também que já jogam juntas e contra há muito tempo, o que fazer de diferente para o Praia sair em vantagem nesse primeiro jogo da final? Bom, primeiramente é uma final, a gente sabe que aquele algo a mais, aquele 5%, 10% vai fazer muita diferença agora, então é estar cada vez mais concentrado, é curtir esse momento, que é muito importante, é onde nós treinamos a temporada inteira para estarmos e buscar esse título, a gente sabe que vai ser muito difícil, são adversários que se conhecem muito bem, então os detalhes vão fazer muita diferença, então o quanto a gente conseguir colocar em prática o que a gente estudar, o que a gente treinar, porque a gente está treinando muito bem, vai fazer muita diferença nessa partida, isso que o Paulinho trabalha muito bem com a gente, a gente pensar a cada partida, a cada ponto, a cada set, o que é muito importante, a gente não vai ganhar o jogo pensando no final, a gente vai ganhar o jogo no ponto a ponto, pensando sempre na bola seguinte, independente se for o ponto nosso ou o ponto do adversário, então eu acredito muito que os ajustes agora, agora, quer dizer, esse momento são mais os ajustes que vão fazer a diferença, e ter uma cabeça muito boa, muito forte, preparar realmente para um jogo muito, mas muito difícil.